Olá gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Confesso que estou morrendo de saudade de vocês aqui e quero contar pra vocês nesse vídeo várias coisas, várias novidades que eu vou fazer, tá? Então, primeiro gente, eu vou começar revelando pra vocês que meus pais vão vir me visitar aqui em Valinhos eles vão vir pro meu aniversário em setembro e aí eu sempre falava assim com a minha esposa quando eu voltar a fazer uma faxina pra dizer assim que é meus pais chegando, sabe? E aí, agora eu posso dizer isso, vou fazer aquela faxina Sabe aquela faxina quando você vai fazer uma mudança, que vai tirando tudo, aquele zíter que tá velho sabe? Que tá precisando ser descartado, eu vou fazer isso dessas faxinas aqui, vou mostrar pra vocês, os zíter que tirei e outros que eu coloquei, comprei algumas coisinhas também para dar uma amp na casa, né? Uma decoração pra chegada deles e vou gravar tudinho pra vocês, tá? Então, tô gravando esse vídeo pra vocês todos e volta aqui no canal no YouTube vou gravar assim uns tempos de faxina, preparação para o meu pai chegar vai ser bem legal, eu acho que pra mim, sabe? Tá assim, motivada, feliz, eu vou deixar aqui guardado no meu canal as faxinas, comprando tudo, as preparação, sabe? Pra ele chegar, né? Então, eu já peço a você que se inscreva aqui deixe o seu joinha, então pra quando eu colocar um vídeo novo no YouTube entender e direcionar o vídeo pra vocês, tá? Então, não esquece, deixa o seu joinha e se inscreva, tá? E vamos curtir os vídeos, vai ser bem legais e bem diferentes Já vou dizer aqui pra vocês, o próximo vídeo foi alguns comprinhos que eu comprei na Shopee para a minha casa e como é que eu tô amando e a partir de hoje começam os vídeos da faxina, decoração, descartes já não é daqueles que não servem mais, né? Enfim, tá? Tem esse vídeo pra fazer que estou de volta e vem surpresas por aí, né? Mudança na casa Mudanças, né? Mudança na casa Preparação pra já receber os meus pais Tá bom? Então, fica com Deus Aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau!